Polícia Nacional Timor-Leste já está uma receita para cofrer o estado quase do dólar americano Rio de Janeiro, receita-se mais uma situação de apreensão do transporte público para atuar as regras de estacionamento. Comando Polícia Municipio Dili, o Seção Trânsito, quinta-feira, a operação do transporte público para atuar as regras. Não consegue a apreensão do motorizado em Timor Plaza, no Hatzeluk e a Pateo, capital Dili. Comandante Trânsito Municipio Dili, Inspetor Domingos Sarmento Gama relata, se deram contra a Lei Código Estrada, sem multa de contribuir para a receita do estado. A operação Nebehahu e a Semana Cotogne consegue recolher a receita Rio de Janeiro para cofrer o estado. O motor é difícil, mas o motor é difícil, mas a operação é difícil. O serviço é difícil, mas a comunidade capital Dili tem uma comunidade capital Dili. se deram contra a Lei Código Estrada, se deram contra a Lei Código Estrada para contribuir para a receita do estado. Se deram multa, se deram multa, não é 45 dólares, quando deram para a Lei Código Estrada. Mas quando deram documentos, cartas de condução, se deram para a Lei Código Estrada, cada vez que deram selo de 300 dólares, 250 até 300 dólares. O motor é difícil, mas ainda não passa a infração para a Lei Código Estrada para a Lei Código Estrada. O motor é difícil, mas ainda não passa a infração para a Lei Código Estrada. Durante a infração, a Lei Código Estrada vai contribuir para as receitas do estado. Foi uma operação semana, mas ainda conseguimos tomar receitas de 10 mil e tal para ter receitas do estado. O motor é difícil de aglitar, enquanto a comunidade vai dizer que a consciência viola as regras, ou viola as regras, a Lei Código Estrada para a Lei Código Estrada para a Lei Código Estrada para a Lei Código Estrada. Motorista Bonifácio López, que é bem motorizada, consegue prender a Polícia Nacional Timor-Leste. O município Dili relata que a Lei Código Estrada cumpre a Lei Código Estrada para a Lei Código Estrada para a Lei Código Estrada. Eu posso ler ante- descrição do estado da Lei Código Estrada. ... ... ... O que é isso? A polícia nacional Timor-Leste, Lius e Seixão Trânsito, continua a lhe operação de transportes públicos e privados. E a capital dele, deve parar as suas regras contra a lei Código Strada. Timothy Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL. Aplausos.